O termo Movimento Maker foi originado do mercado de publishers, das revistas, principalmente a Make Magazine, que era uma revista norte-americana que acabou em 2019. Então, a ideia do Maker se tornou, inclusive, uma marca. Tem a Maker Faire, a Maker Magazine, a Maker Education. Se criaram várias ações, vários termos que englobaram esse termo Maker. Mas, para nós que estudamos tecnologia educacional, nós sabemos que esse movimento Maker é o que Simo Papert, do MIT, já falava sobre tecnologias desde a década de 1960. Então, vamos aceitar por um instante o termo Movimento Maker? O Movimento Maker é a construção de experiências significativas com tecnologias. Onde que nós encontramos essa construção física mesmo? Nós estamos falando de objetos construídos fisicamente. Encontramos na robótica educacional. Encontramos já na longa tradição da linguagem logo. E é preciso lembrar que o início oficial da linguagem logo é 1967. Então, se nós dizemos hoje que o Movimento Maker tem suas raízes no trabalho de Papert, do grupo do professor Simo Papert, no MIT, é porque já existe essa longa tradição que nós devemos saber. Que já na década de 60 existia lá um professor subversivo, como ele gostava de usar essa palavra, no MIT, que ele tinha uma ideia muito simples, que crianças precisavam ter acesso a essa máquina maravilhosa que é o computador. Então, o computador é uma máquina geral, diferente de máquinas para trabalhos específicos, o computador pode ser programado e empregado para várias atividades. E, principalmente, nós podemos determinar essas atividades através da programação. A isso se alia a automação, que daí vai formar o que nós chamamos de robótica educacional. E também novos equipamentos que permitem o corte de materiais, como frezadoras, corte a laser, impressora 3D, fornecem também as condições e os meios para que nós possamos construir os materiais em volta dos nossos experimentos. Mas isso é a robótica educacional. Então, o movimento maker vem como uma proposta bem publicitária, no sentido que ele agrega um grande número de interessados, ele também, várias pessoas se identificam com o rótulo, mas nós temos que olhar também que esse movimento, o que as pessoas chamam de movimento maker, já está nas escolas. As pessoas já faziam recortes, cortes, colagem, e existem muitas iniciativas na escola que trazem a eletrônica para esses materiais. E eu trabalho muito para que, além da eletrônica, além da montagem da colagem, nós possamos trazer a programação, aliando toda a potencialidade da programação de computadores a essa montagem de equipamentos. E é importante também definir que existem linhas teóricas. E é importante nós, que pesquisamos tecnologia da educação, saibamos identificar essas linhas teóricas. De uma maneira bem geral. Eu só vou tentar resumir aqui 50 anos de pesquisa educacional, muito mais como um convite para que vocês consigam ter contato com esses termos e aprofundem as pesquisas. Nós temos duas escolas que são bem definidas na área de tecnologia educacional. Uma que se chama de pensamento computacional, também de uma maneira extremamente geral. Ela pega esses métodos da computação e aplica na educação. Então, a maneira que as pessoas que praticam computação, tanto da ciência quanto da engenharia da computação, da maneira que elas trabalham com computação, que constroem projetos, que gerenciam e que têm ideias, tentam se aproximar isso do que nós chamamos de disciplinas tradicionais. Então, isso seria o pensamento computacional. Como disse, muito geral, por favor, não tornem como um conceito definitivo. E nós temos também o que eu chamo de um conceito mais aberto, que é o tinkering. Que é uma palavra difícil de traduzir para o português, mas que teria um termo mais aproximado, a bricolagem. Que traz para o que nós chamamos de disciplinas tradicionais, objetos diferentes, como a própria sucata tecnológica. Ela traz também a própria expectativa de você utilizar madeira, utilizar elástico, utilizar materiais diferentes para essa construção digital. Que também é um outro termo muito associado a maker. Talvez que explique muito mais o maker e a construção digital do que o próprio maker. E isso é uma escola muito mais voltada à pesquisa do professor Simon Papert no MIT. O grande descendente dessa escola e a maior autoridade mundial hoje é o professor Paulo Blikstein, que é um professor brasileiro, atualmente professor do Teachers College, da Universidade de Columbia, em Nova Iorque. E foi professor também da Universidade de Stanford até 2018. E nessa tradição, se encontram essas vertentes mais de hardware aberto, software livre, e também das práticas mais livres, dos próprios clubes de montagem de tecnologias. Então nós temos na bricolagem, no trabalho do professor Papert, uma longa tradição que deu origem ao que se chama hoje movimento maker e construção digital. Tchau! Tchau.